Feito isso, você prendeu com alfinete, onde está a marca, que nós acabamos de dizer, nas duas pernas, vai se alinhavar toda a calça e aí nós vamos chamar a cliente para experimentar, né? Mas outra coisa importante, nunca se pegue, quando a calça, a gente percebe que a calça, a parte da frente é menor que a parte de trás, então sempre pega somente a parte de trás, para o ajuste. Nunca pegue junto, porque senão você vai tirar a calça do caimento, daí a calça vai ficar enviesada, vai ficar horrível. Então, dessa forma, seguindo esses passos, não tem erro. Depois de alinhavado as duas pernas, você vai chamar a cliente para que ela possa experimentar. Ela vai experimentar, se precisar mais de alguns pequenos ajustes, vai ser feito. E se não, melhor. Se não, tudo bem. Daí nós vamos terminar a calça, nós vamos na máquina, vamos levar a calça na máquina, fechar toda a costura da perna, da parte de trás e depois vamos, depois de feito isso, vamos overlocar. Nós vamos overlocar, arrematar toda a calça, inclusive a parte de trás, vai ser também arrematada. Depois de costurada, nós vamos deixar sempre na parte de trás, não vamos cortar muito, vamos deixar uns dois centímetros aqui, né, para que ela não fique muito em cima da costura. Nós vamos pegar uns dois centímetros ou um centímetro e meio, vai até lá e arremata. Depois de feito isso, na parte, aqui a gente passa overlock, não é? E aqui na parte, vamos virar a calça para mostrar, na parte de trás, tem que ser feito novamente o rebatido, que é esse rebatido aqui. Então, a gente coloca-se para cá e vamos passar, depois de costurado, logicamente, na máquina, nós vamos fazer esse rebatido aqui, atrás. Nós fazemos a parte de dentro com a linha de pesponte, de acordo com a linha que nós estamos aqui vendo, o pesponto da calça. Então, nós vamos passar aqui, tomando cuidado para que ele não faça um pesponto mal feito, tem que ser um pesponto como está aqui, no máximo de um centímetro, um pezinho de agulho, um pezinho de máquina. Então, nós vamos fazer todinho aqui, e faz, e depois eu faço a parte de fora, desde que ela fique igualzinha aqui, como está aqui, no controle dos bolsos e da parte de trás, como era antes, certo? Então, é isso que nós vamos fazer. Então, vamos lá.